Olá, boa noite! Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE. Isso aí, os senhores e senhoras já estão cansados de saber, né? Que a gente faz aqui um programa de utilidade pública. Diariamente, de segunda a sexta-feira, a gente trata aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. São os assuntos do programa. E sobre esses assuntos, vocês podem mandar perguntas para nós aqui. Mandem as perguntas que quiserem, esclareçam todas as suas dúvidas, que a gente está aqui exatamente para isso, tá bem? Vocês, para perguntar, podem usar o nosso telefone, que é o 3230 1530, ou então vocês podem também usar o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Até vou repetir para vocês, agora está aí na tela, né? O telefone é 3230 1530 e o e-mail é consumidorempauta.com.br. Eu disse que vocês mandem as perguntas porque é muito importante que vocês fiquem ligados nesse assunto, porque são muitas as perguntas que chegam para nós aqui, principalmente sobre o tema de hoje. Sexta-feira a gente sempre trata de direito previdenciário. Então, vocês mandem as perguntas que elas vão sendo respondidas exatamente no momento em que, na ordem de chegada. Às vezes, nem sempre a gente pode responder tudo no mesmo dia, mas fica para o próximo programa de direito previdenciário. Está bem assim? Estamos combinados? Então, vamos lá. Eu hoje tenho o prazer de receber aqui no programa, mais uma vez, doutor Dirceu Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu. Tudo bem? Boa noite, Machado. É sempre um prazer estar aqui. Que bom. Doutor Dirceu Vendramini está aqui já enfrentando o friozinho do morro. Aqui no morro, embora a temperatura não tenha sido tão baixa, aqui no morro sempre é mais friozinho. E vamos enfrentar o fim de semana que promete ser de muito sol. Que bom que seja. Doutor Dirceu, vamos às perguntas, então. A primeira pergunta é do Paulo, aqui de Porto Alegre. Ele diz que esteve inválido por 17 anos e foi aposentado com 56 anos. Agora o INSS mandou chamá-lo para nova perícia. Ele quer saber se deve comparecer a essa perícia. Paulo, olha só, se realmente tu está aposentado há 17 anos, ou então você estava em auxílio-doença, depois emendou com aposentadoria por invalidez e já está há 17 anos, e tendo essa idade que tu tem, 56 anos de idade, não deveria ter sido convocado para fazer perícia. Por quê? No artigo 101 da Lei nº 8.213, em seu parágrafo 1º, item 1, diz que após completarem 55 anos de idade ou mais, e quando decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu, essa pessoa não seria mais convocada para fazer perícia. Entretanto, Paulo, para evitar maiores problemas, eu diria que você deve ir. Deve ir, comparecer lá, e caso aconteça de ele tirar o benefício, aí sim, aí procura um advogado para fazer valer seus direitos. Você não deveria nem ter sido convocado para essa perícia. Essa convocação pode ter sido um engano, o BNSS, um erro? Pode, pode também, sim. São pessoas, e portanto, sujeitas a se equivocarem, se enganarem, enfim. Mas, Paulo, isso aí que o doutor Diceu disse, é melhor prevenir do que remediar. Então, vai lá fazer a perícia, não custa. Como pareça, mesmo porque a perícia pode, inclusive, confirmar, tu está inválido, vai continuar ganhando benefício de aposentadoria por invalidez. Então, antes de que aconteça alguma coisa pior, se for acontecer, sim, aí tu pode invocar que não deveria ter sido convocado. Mas, por enquanto, vai lá, compareça, faça a sua obrigação. Vamos agora para a pergunta que nos manda uma telespectadora de Taquari. O nome dela é Noeli. E a Noeli diz o seguinte. Teve uma relação estável com um homem que já fora casado. O casal teve duas filhas. Ela ficou viúva e o INSS decidiu pagar pensão para a esposa legítima, no caso, a primeira esposa, e para ela. Mas, este ano, as duas pensões foram canceladas pelo próprio Instituto. A primeira esposa trabalha e, segundo a dona Noeli, não precisa desse dinheiro da aposentadoria, da pensão. Mas ela, dona Noeli, não trabalha e precisa da pensão. Ela quer saber o que ela deve fazer, doutor Dicelo. Dona Noeli, de fato, em alguns casos, a justiça manda que a pensão seja dividida entre a esposa antiga, que, às vezes, ela ganha a pensão alimentícia do falecido, ganhava quando ele era vivo, e, depois, quando ele falece, a justiça manda dividir a pensão, metade para cada uma. E deve ter sido isso que aconteceu no teu caso. Agora, o fato do INSS ter agora cessado as duas, provavelmente, alguma coisa aconteceu, e, provavelmente, isso que aconteceu não está correto. Então, o que é que tu deve fazer, Noeli? Procura um advogado da tua confiança, que tenha experiência no direito previdenciário, ali na tua cidade, e ele vai, primeiramente, pegar uma cópia do processo administrativo para ver qual foi o motivo da cessação dessas pensões. E aí, ele vai poder agir em teu nome, pedindo o restabelecimento da tua pensão por morte. É porque é estranho o fato de suspenderem de uma hora para a outra... É estranho, alguma coisa pode ter acontecido, pode ter acontecido outro, um engano também, né? Claro. Então, o advogado vai, primeiramente, olhar o processo administrativo e ver quais as razões que o INSS invocou para tomar essa atitude. E, provavelmente, ele vai, depois, se precisar, ingressar em juízo para restabelecer o benefício dela. Está bem, então, dona Noeli, então. O senhor Valmor mora aqui em Porto Alegre. Depois de trabalhar 35 anos comprovadamente, se aposentou com 53 anos. Trabalhou 17 anos como pedreiro e 14 como zelador, duas atividades consideradas por ele insalubres. Ele gostaria de fazer uma revisão e quer saber se isso é possível. Bem, senhor Valmor, a revisão, havendo uma situação de fato, que seja uma revisão, pode ser feita. Agora, tem uma particularidade aí, o senhor fala em que foi pedreiro e que foi zelador, e que seria profissões insalubres. A profissão, a insalubridade trabalhista, ela é diferente da insalubridade que gera tempo especial. Então, nem sempre a pessoa que ganha insalubridade, esse tempo dela vai ser contado como tempo especial para a aposentadoria. Então, vai precisar verificar. Porque é provável que o pedreiro ganhe insalubridade trabalhista, mas também é provável que esse pedreiro não conte esse tempo como tempo especial. Do mesmo forma, o zelador. O zelador geralmente lida com produto de limpeza, e às vezes o empregador paga insalubridade trabalhista, mas geralmente não gera tempo especial. Mas isso aí é uma coisa que tem que analisar o caso concreto. Eu diria que o senhor deveria procurar um advogado especialista em direito previdenciário para submeter o seu caso concreto para ver se há essa possibilidade de revisar ou não. O senhor Antônio mora na cidade de Cachoeirinha. Nossa próxima pergunta. Ele está aposentado por tempo de serviço e por invalidez. O INSS quer fazer uma nova perícia e pagar somente pelo tempo de serviço. E ele quer saber o que ele faz, doutor. Sr. Antônio, primeiro que há uma certa confusão, que não dá para entender bem como é que é a situação. Porque a pessoa não tem como se aposentar por tempo de contribuição e por invalidez. Ou ele se aposenta por uma coisa ou por outra. Não há como se aposentar por uma questão assim. A não ser que você esteja dizendo o seguinte, talvez seja isso. Ah, eu tive um tempo que trabalhei e teve outro tempo que estava em aposentadoria, que estava inválido e lá no fim foi aposentado por invalidez. Bom, pode ser que seja isso. Pode ser. Se for isso e o INSS te convocar para fazer uma perícia, você vai ter que ir, a não ser que você tenha mais de 55 anos de idade e tenha mais de 17 anos de aposentado por invalidez. Fora isso, tem que comparecer. E mesmo que seja essa a condição dele e for convocado, eu acho que deve comparecer e depois sim, se tirar o benefício, ele pode procurar um advogado para tentar a reversão disso. E só vai esclarecer as dúvidas dele se ele for lá na perícia, senão ele vai ficar sempre achando, né? Não, é melhor comparecer, sem dúvida. É melhor comparecer. A dona Márcia, ela mora aqui em Porto Alegre. E ela diz o seguinte, doutor Dirceu, eu tenho 52 anos e estou pagando o carnê do INSS faz sete anos. Imaginando que com 15 anos de contribuição poderia me aposentar. Procurando no site que o governo disponibilizou, descobri que minha contribuição está no código IREC-LC123. E procurando na internet, entendi alguma coisa que me deixou muito preocupada. Ela pede esclarecimentos. Ela tem que ficar preocupada, doutor Dirceu? Márcia, um pouco sim, você deve ficar preocupada. Mas as suas contas estão corretas. Tu tem 52 anos, já fez sete anos de contribuição. Com mais oito, tu completa 60 anos, aí dá 15 anos de contribuição, tu vai poder se aposentar por idade. Essa contribuição que tu está fazendo, baseada na Lei Complementar 123, é uma contribuição de 11%. Só que quando a gente contribui com esses 11%, a gente abre mão de duas coisas. Não pode mais se aposentar por tempo de contribuição, mas tudo bem, tu vai completar 60 anos de idade, vai se aposentar realmente por idade. E não vai poder pleitear uma aposentadoria maior do que o salário mínimo. Então, essa Lei Complementar 123, que é esse código que está ali, ela diz que tu pode contribuir com 11% sobre o salário mínimo, mas tu vai ganhar só um salário mínimo e vai se aposentar só por idade. Se por acaso tu está contribuindo, por exemplo, sobre 2 mil, e está contribuindo com 11%, achando que vai ganhar 2 mil, não, realmente tu não vai ganhar 2 mil. A não ser que tu faça contribuição complementar dessa diferença dos 11 para os 20, que vai dar mais 9%, e mais o juro de mora, e aí tu poderia ter direito a se aposentar por idade, também aos 60 anos de idade, por um valor maior, desde que tu faça o complemento. Pelo que eu entendi, tu nomeou um valor aí, tipo 2 mil reais. Bom, vou contribuir sobre 11%, sobre 2 mil, e vou ganhar 2 mil de aposentadoria. Não, não vai ganhar 2 mil de aposentadoria, porque essa lei, ela tem essa particularidade, que tu abrir mão da aposentadoria por termos de contribuição, e também abrir mão de uma aposentadoria maior do que o salário mínimo. Lamarça, faça o seguinte, o doutor disse, eu não disse, mas eu vou dizer no lugar dele. Procure um advogado, um especialista, alguém que realmente entenda das coisas do direito previdenciário, como o doutor disse, eu entendo, para que explique melhor, exatamente o que a senhora deve fazer, se não, se a senhora já sabe que vai ganhar um salário mínimo, tudo bem. Quando você está esperando ganhar mais, melhor é... Era melhor, era melhor, sim, levar seu caso concreto, com todos os dados, e analisar isso com alguém da sua confiança. Alguém que entenda de direito previdenciário, porque também, senão não vai adiantar. Por isso que eu disse, que é o caso do doutor Dirceu e o doutor Gustavo, que são as pessoas que tratam de direito previdenciário aqui. Mas existem muitos advogados em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que tratam do mesmo assunto e que sabem tanto quanto eles. A dona Maria mora na cidade de Cachoeirinha. Ela ficou viúva e recebeu uma carta do INSS informando que não tem direito à pensão por serviço insalubre. Seu falecido marido contribuiu durante 23 anos, parou por três anos e retomou os pagamentos até falecer. Ela quer saber o que fazer para ter direito a receber essa pensão. Pois é, dona Maria, assim, para responder essa pergunta, eu precisaria saber se realmente o seu falecido marido, quando faleceu, se ele tinha qualidade de segurado. Porque, conforme a senhora diz, ele contribuiu durante 23 anos. Durante esses 23 anos, naturalmente, ele tinha qualidade de segurado. Mas aí a senhora me diz, ele parou três anos, depois retomou até falecer. Bom, precisa ver com quanto tempo antes de falecer ele retomou esses pagamentos. Porque para readquirir a qualidade de segurado, tem que fazer no mínimo seis contribuições. Então, se ele fez essas seis contribuições, depois faleceu, ele tinha qualidade de segurado e, portanto, a senhora tem direito à pensão. Agora, a senhora fala em pensão por serviço insalubre, aí também ficou uma coisa esquisita, porque a pensão não importa se o serviço é salubre, se é insalubre, a não ser que a senhora esteja falando de uma aposentadoria ou de um direito seu, não decorrente da pensão. Então, teria também que ver o seu caso concreto, mas, enfim, a resposta objetiva é essa. Se ele tinha qualidade de segurado, quando faleceu, a senhora tem direito à pensão por morte. A pergunta que nós vamos fazer agora vem da cidade de Alvorada. E quem nos manda é o Vilmar. Ele diz que sua saúde é precária e tem problemas de obesidade e também problemas nos joelhos. Estava encostado no INSS. Foi renovado o benefício e o Instituto negou, justificando que ele havia renovado a carteira de habilitação e passou a ser considerado apto para o trabalho. Informa que tem lá o do médico e quer saber o que deve fazer ou como recorrer para seguir com o benefício. Sr. Vilmar, objetivamente, o senhor deveria procurar um advogado que entenda direito previdenciário da sua confiança, de preferência, claro, ali na sua cidade. Mas, é preciso dar uma certa alerta nessas situações. Porque, quase sempre, quando a pessoa está em auxílio-doença ou está em benefício de aposentadoria por invalidez, vai renovar a carteira, o médico que perecia a pessoa para renovar a carteira verifica se a pessoa tem condições de dirigir. Normalmente, a pessoa que tem condições de dirigir tem condições também de trabalhar. E esse é o raciocínio que, geralmente, o INSS faz e, geralmente, também a própria justiça faz. Então, mas não é absoluta também essa conclusão. Às vezes, a pessoa pode dirigir, mas não pode trabalhar também. Depende até, às vezes, o carro adaptado e tal. Mas, mesmo assim, o que eu lhe diria é o seguinte, procure um advogado especialista em direito previdenciário e que seja da sua confiança ali na sua cidade para lhe orientar nesse caso. Doutor Dirceu Vendramini, olha aqui a pergunta que nos manda o Mário Fernando que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que foi um funcionário público com carga horária de seis horas por dia. Tinha um segundo emprego numa empresa de transporte onde trabalhou por 20 anos sem carteira assinada. Quando estava por se aposentar no serviço público, conversou com a empresa e sua carteira foi assinada a partir dali. Em 2017, ele foi demitido dessa empresa e agora quer cobrar os anos que trabalhou sem que a contribuição fosse recolhida. Ele não tinha carteira assinada, acho que a empresa não recolhia nada. Ele quer saber se é possível e se for possível como, o que ele deve fazer. é possível sim, seu Mário. É possível. Mas isso é uma ação tipicamente trabalhista. Vai ter que entrar com uma ação contra a empresa pedindo para ela fazer os depósitos para o INSS e também para o FGTS e que reconheça aquele contrato de trabalho. depois disso ele pode ingressar com pedido administrativo no INSS para reconhecer aquele período que foi reconhecido na Justiça do Trabalho. E aí ele vai poder contar com aqueles 20 anos para fins de aposentadoria também no INSS. Pelo visto ele já se aposentou no serviço público. Pode. Não há problema nenhum ter uma aposentadoria no serviço público e outra no INSS. Desde que claro haja as contribuições. Ou pelo menos que haja o reconhecimento do contrato de trabalho. Porque às vezes está anotado na carteira está provado na carteira de trabalho que o camarada teve uma relação de emprego e o patrão não recolheu bom aí não é culpa dele é culpa do patrão. Então e provando esse contrato de trabalho ele vai poder contar aquele tempo para a aposentadoria. Mas isso aí é uma ação realmente trabalhista. É uma ação tipicamente trabalhista. Ele vai ter que procurar a empresa a empresa vai ter que dizer que trabalhou lá durante tantos anos e que a empresa não contribuiu. Não contribuiu. confessar. Mas se ele pediu para a empresa que queria trabalhar mas que não precisava assinar carteira aí já ficou uma coisa meio complicada. Mas aí agora mesmo pedindo a empresa não podia fazer. Claro. Não podia porque cada um tem suas obrigações não pode você se furtar de fazer o que é a lei. Duralex é de lex né? É. E no cabelo? É só gomex. Essa é das antigas. No meu tempo aí. Essa é das antigas. No tempo que eu tinha cabelo. Ih, faz tantos anos isso que eu vou contar uma coisa para vocês. O senhor Claudio Onel mora na cidade de São Leopoldo e ele diz que é aposentado desde 2011 pois amputou uma perna. sua categoria junto ao INSS é a espécie 32. Desde junho está enquadrado na espécie 87. Em setembro tem nova avaliação e quer saber como proceder para não perder o benefício. Tem como, doutor? Seu Claudio Onel olha tem 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 problema aí sim. A espécie 32 é aposentadoria por invalidez previdenciária. Ou seja é uma pessoa que era segurado e se aposentou por invalidez. Normal. Agora assistencial ao deficiente é completamente diferente. Primeiro que um precisa contribuir para aposentadoria por invalidez tem que ser contribuinte do INSS. Para o amparo assistencial não precisa ser. outra coisa aposentadoria por invalidez dá direito ao décimo terceiro o amparo assistencial não dá direito ao décimo terceiro. Aposentadoria por invalidez se tu morre e deixa um dependente essa aposentadoria vai essa essa renda vai para o dependente o amparo assistencial não vai. Então me parece que foi ilegal isso aí que fizeram com ele. Não podiam passar de 32 para 87 porque são benefícios totalmente diferentes. Então tem que pedir a reclassificação do benefício para retornar para 32. Sim porque ele pode ter sido considerado para assistência como inválido depois que ele tirou a pena que ele amputou a pena. ou amputou antes ou depois não importa se quando ele amputou ou quando ele se aposentou por invalidez ou por causa dessa amputação da perna ou por outra causa não importa até se foi depois se ele já estava aposentado por invalidez depois de amputar a perna também não há problema e aí ele ainda poderia pedir amputando a perna talvez um 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 valor adicional de 25% por causa da da necessidade de auxílio de terceiro né já o benefício o amparo assistencial não então tem tudo isso eu acho que tem que verificar isso direitinho porque me parece que essa essa reclassificação é não não é legal e quem faz essa reclassificação é o próprio INSS deve ter sido né só pode o INSS fazer isso é só o INSS que pode fazer isso só ele que pode mexer na aposentadoria da pessoa e aí se fez fez mal fez mal feito e eu acho que aí ele tem que pedir primeiro lá no próprio INSS não reclassifica e se não fizer entra na justiça mas que interessante isso né porque mudar durante o é aquela história de mudar as regras do campeonato durante o jogo né não pode não pode doutor disseu vendramine eu tive um prazer muito grande em conversar com o senhor em responder aos nossos telespectadores esclarecer aos nossos telespectadores sobre todas as dúvidas e quero dizer que eu lhe desejo um belíssimo final de semana e lhe convido para que você seme aqui conosco obrigado esperamos que faça um solzinho né ah também tá bom tomara que o fim de semana seja dos melhores para todos nós falando em fim de semana nós vamos encerrando o programa de hoje e prometendo voltar na segunda-feira dia na segunda-feira dia de consumidor em pau é dia do direito do consumidor e comigo estará aqui o professor Cláudio Bonato a todos vocês muito obrigado muito boa noite um bom final de semana e até lá e aí